A gente volta a falar ao vivo aqui da redação do SBT Interior, o pessoal está trabalhando, você está vendo aí a movimentação, está o Caio, está a Gabriela, está a Renata Dias, está a Jéssica, todo mundo trabalhando bastante e eu estou aqui com o diretor-geral do SBT Interior, um dia de bastante movimentação na nossa redação, no nosso jornalismo, né Barreto? Mais um diferencial do SBT Interior, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. É verdade, hoje a gente lança mais um filho, a gente trata todos os nossos projetos aqui do SBT Interior como um filho, então ao longo de 2015 ele foi projetado, idealizado e construído junto com parceiros da área tecnológica e lançamos, sob a responsabilidade do Caio e do nosso jornalismo, o novo portal do SBT Interior. O objetivo desse portal é ampliar a nossa programação, a principal estratégia do SBT Interior é fortalecer a sua programação local e o portal vem com essa missão de auxiliar nisso, então é a programação do SBT Interior, além de toda a programação da rede, você ter essa programação disponível 24 horas através do novo portal. Além disso, ampliar também, ser mais uma opção de informação para o nosso consumidor, para o nosso telespectador, hoje na TV, a partir de hoje também através do nosso portal, de informações sobre o Estado, sobre o país e informações relevantes do mundo, que tenham interesse da população e que tenham a ver ou não conosco, mas o nosso público estar bem informado. Então, nós seremos foco na informação e no conteúdo e na programação local, entretanto, trazendo também para esse novo portal notícias sobre o mundo e o Brasil. O SBT Interior está presente em mais de 200 cidades do Estado de São Paulo, são mais de 3 milhões de telespectadores, quer dizer, o SBT Interior hoje reforça aquela máxima de estar cada dia mais presente na vida da população e agora com o portal a gente pode expandir fronteiras aí, né? Exato. São 202 cidades na nossa área de cobertura, é uma responsabilidade tremenda, é um desafio para nós, no nosso dia a dia, estar inserindo essas pessoas, trazendo a informação de cada uma dessas cidades, esse é um desafio nosso do jornalismo e dos programas de entretenimento e acho que mais do que isso é o SBT poder contribuir com a população, principalmente num ano como esse, eleitoral, onde estaremos elegendo os novos prefeitos, contribuir com informações que auxiliem na boa decisão e que nós consigamos nessa eleição escolher os melhores candidatos para que a gente deixe de sofrer tanto como vem sofrendo ultimamente. Tá ótimo, Barreto. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe responsável por esse portal. O pessoal continua por aqui trabalhando bastante porque notícia, Casa Grande não falta. Eu volto com você aí no nosso estúdio. Com certeza não falta, Oscar Carvalho, obrigado pelas informações, foi muito bacana, enquanto o Lucas ia falando, e além de algumas notícias aqui, inclusive nacionais, o pessoal falando aí do ministro do STF, que determinou o afastamento do Cunha, como perdeu o mandato aí, temporada de deputado federal, também não vai ser mais presidente da casa, enfim, tem formação de política, tem prestação de serviço, tem dicas de cultura e lazer, enfim, tudo que acontece, não só no estado de São Paulo, como também no Brasil e no mundo, você acompanha no nosso portal, então parabéns a toda a equipe, obrigado pelas informações, daqui a pouco o Lucas volta lá da redação com outras notícias aqui da nossa região. Obrigado por enquanto, Lucas.